Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco, Itaú ou Fintechs, quais se destacam em 2019 segundo o BTG Pactual. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Os bancos continuaram apresentando lucros bilionários mesmo na crise, mas com a retomada da economia e da oferta de crédito, o retorno pode ser ainda maior. Apertado durante a crise, o crédito deve estar mais disponível com a retomada da economia e com isso acirrar a disputa entre grandes bancos, instituições financeiras e fintechs para capturar esse crescimento. As fintechs chegaram para ficar com gestão mais ágil, canais digitais e sem cobrar certas tarifas e taxas de administração. Mesmo assim, o Banco BTG acredita que as grandes instituições financeiras ainda estão protegidas pela sua escala e pelo fator conglomerado, ou seja, atuação em segmentos de meios de pagamento e seguros. Algo ainda é incomum no mercado fintechs. Os bancos ainda são as únicas empresas capazes de oferecer crédito em larga escala a todos os segmentos da economia, diz o BTG em relatório. Os bancos continuaram apresentando lucros bilionários, mesmo durante a crise. A carteira de crédito, no entanto, encolheu no período por conta dos maiores riscos e inadimplência. Por isso, com a retomada da economia e da oferta de crédito, o retorno sobre o patrimônio líquido pode ser ainda maior. Nos últimos dois anos, a confiança foi restaurada, os mercados de capitais ficaram mais fortes e as taxas de inflação e juros estão baixas. Desde então, as ações dos bancos subiram mais de 180%. Entre os maiores bancos voltados ao varejo do país, o Bradesco está mais preparado para acelerar seu crescimento pela sua distribuição geográfica, perfil de clientes e taxa de inadimplência do que seu rival, o Itaú, diz o documento do BTG. Por enquanto, a vantagem ainda está com o rival. O Itaú apresentou um lucro maior, assim como um retorno maior sobre o patrimônio líquido. O lucro nos nove primeiros meses de 2018 foi de R$ 19,3 bilhões e o ROE foi de 21,7% no mesmo período. Resultado mais recente divulgado. Já o Bradesco apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 15,7 bilhões em nove meses, alta de 11%. O retorno atualizado sobre o patrimônio líquido foi de R$ 18,7 nos nove primeiros meses. Mesmo assim, o BTG aposta em uma retomada acelerada para o banco. Ao contrário do Itaú, que tem 32,2% dos seus ativos fora do Brasil, os ativos do Bradesco estão inteiramente aplicados no país. E, portanto, deve sentir maior impacto com a retomada. O perfil dos clientes dos dois bancos também é diferente. Cerca de 61% dos clientes do Itaú são indivíduos, enquanto 14% são pequenas empresas e 25% companhias médias e grandes. Já o Bradesco tem 46% dos clientes pessoa física, 29% empresas médias e grandes. E 25% micro e pequenas empresas, que mais sofrem com escassez de crédito. A mesma lógica é aplicada às regiões brasileiras, que os dois bancos atuam. O Bradesco tem 2,5 vezes mais agência no Nordeste e duas vezes mais no Norte que o Rival. Regiões com baixo crescimento durante a crise e que devem acelerar recuperação nos próximos anos. Que bom, né? Que bom que os bancos estão lucrando. Isso é bom para a economia, é bom para a população, pois vai acontecer aí um boom de mudanças na economia. Os bancos poderão, com esse dinheiro, trabalhar mais os seus produtos, trazer novos investimentos, melhorar a taxa de juros, trazer novos produtos, preparar os cartões de crédito melhores para o Brasil, como existe fora do Brasil também. Trazer cartões aí, sem anuidade em alta escala, como vem acontecendo com o Digio, com o Nubank, com o Banco Inter e com outras fintechs também. Nesses últimos nove meses apresentou esse lucro absoluto, então mostra que eles estão no rumo certo e que pode acontecer uma reviravolta agora em 2019 com a mudança de mercado da economia também. Eles podem acirrar ainda mais a sua disputa entre os melhores bancos grandes do país e eles não podem ficar para trás, porque a fintechs vem crescendo aí. Com certeza os grandes bancos estão preparando alguma coisa na manga aí para enfrentar com tudo as fintechs aí, não é verdade? Que matéria legal, eu achei interessantíssima essa matéria da exame aí junto com o Banco BTG. Fiquei feliz em poder trazê-la para vocês aqui no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda.